O leopardo se aproxima lentamente. Um leopardo é um dos grandes caçadores africanos. Caçam de pequenos a médios animais. O filhote não percebe o leopardo que se aproxima dele. Um leopardo é um gato e, como tal, se aproxima com todo o cuidado de uma presa, para que assim não seja notado. Ele agora chega mais perto do gnu, para e observa o animal. A vida de um filhote é muito difícil, e muitos não chegam na fase adulta, pois são agarrados pela morte. O leopardo agora salta no gnu. É impressionante! Um leopardo é um predador implacável e feroz. Poucos animais conseguem escapar de um ataque desses animais. O gnu é dominado pelo leopardo. Ele respira seus últimos minutos de vida. Diz aí, achou exagerado o ataque do leopardo?